A minha namorada vai montar um computador pela primeira vez. Achas que faz sentido montar um computador? Não, não posso, desculpa. Se montar um computador é uma gana seca, hein? Bora, bora, está quase. Aqui em cima temos todas as peças que vamos precisar e a primeira pergunta que eu te faço é Consegues dizer qual peça é qual coisa? Aliás, sabes que peças é que fazem um computador sequer? Diz o que tu sabes. São estas. Mas se tivesse dizer por nomes, diz. Sabes algumas? Ram. Ram, ok. Ram. Vamos comprar agora. Esta é para resfriar as cenas? Não. Então é esta. Exatamente, é esta, é esta. Esta aqui é outra coisa. É parecido. Vem lá, se consegues adivinhar pelo aspecto. É uma placa gráfica. Pronto. E esta aqui, esta aqui. Mostra aqui para as pessoas verem. Esta aqui, o que é que achas que é? Vou dar uma dica aqui atrás. É que nem sei para o que é que isto serve. É uma fonte de alimentação, é o que dá power ao PC. Claro. Sabias, não? Estavas só a fazer difícil. E depois, temos aqui deste lado, a caixa. Agora, para começar, vais precisar de utilizar várias coisas. Mas, começa-se. Isto é a motherboard, ok? É aqui onde se liga tudo basicamente. Ou seja, isto é o coração do PC, claro. Não, é mais o cérebro. Também. É mais, não sei, não sei fazer uma analogia agora. Abra a caixa. Ok. E há uma coisa interessante, é que o processador veio aqui. Normalmente, há uma caixa e isto vem separado, mas eles mandaram-nos assim. Isto aqui é o processador. Mas, precisas de tirar de os manuais, não é preciso. Podes mandar fora. É porque eu sou muito boa nisto, não é preciso de os manuais. Não, não é preciso de manuais. Tira isto para fora. E uma boa dica é, para esta fase, podes trabalhar em cima da caixa. Ok. Ok. E manda-la para eles para o chão. Não, não faças isso. Ok. Agora, tira dentro deste plástico. Este plástico é especial. Porquê? Porque é um plástico anti-estática. Porque às vezes a eletricidade estática pode danificar as coisas. Tenta lá adivinhar qual é que é a orientação disso. Ok. Então assim. Cuidado a manasear isso. Agora, a primeira coisa que tens de instalar é uma coisa chamada processador. Tu dizias que estava aí. Exato. E tens de ter cuidado com esta peça também, porque é sensível. Se fosse de outra marca era mais sensível, mas esta aqui continua a ser sensível. O que é que de outra marca era mais sensível? Porque nesta marca, os pinos estão na motherboard. Nas outras marcas, aqui, estás a ver, em vez de tens isto assim, plano, tens os piquinhos todos que fazem a conexão. Isto é o processador. Onde é que achas que ele se encaixa? Verdade? Boa! Então, para tirar isso tens de puxar ali aquela alavanca. Se isso fazer alguma força vai ser puxado para baixo. Para baixo? Ok. Isso. E agora puxa para cima. Tá, tá bom. Agora tens de tirar essa proteção exatamente e pousá-lo aí. Mas calma, tem uma orientação específica. Consegues adivinhar como? Está na parte da frente do processador. Não. Não é. É este triangulozinho aqui. Em todos os processadores tens um triângulo aqui. Depois faz match com o triângulo que está aqui na motherboard. Neste caso está aqui na proteção, estás a ver? Este triângulo aqui. Mas é algo como está tipo desenhado e não sei quê. Estava certo era assim. Este sim, mas calma. Esta parte. Ou seja, mais fácil de olhar para as letras que estiver direita assim. Tens de pousar aqui, mas tens de pousar muito gentilmente. Encaixadinho. Sem mexer muito. Deixa só cair. Tem assim. Dá tipo assim um abanão. Só para ver se está. Para onde está. E agora tens de puxar isto para baixo. Assim. Isso. E agora voltar. Exatamente. Que profissional. Ai. Isso sai. É normal. Isso sai mesmo. Mas é para tirar? Sim, é para tirar. Não vamos precisar. Isso era apenas uma proteção. Sabido. Por isso é que tirei logo. Agora temos de instalar a RAM. É estas duas coisas? É estas duas coisas. É as duas. Agora aqui tu podes ver que isto tem aqui uma ranhurazinha no meio. Ou seja, tu tens de encaixar consoante o quê? Normalmente as motherboards têm estes 4 slots e eles não são para meter seguidos. Estás a ver? Dois em dois. E então tens de saber qual é que vais instalar e qual é que a motherboard acha que é o principal. Então agora tens de alinhar a ranhura com esta ranhura. E agora tens de pressionar assim. Até ouvires um clique. E agora no outro. Exato. E agora tens mesmo de fazer a força dos dois lados. Já está? Não. Não. Ah moço, saste ou o quê? Não, só não queres partir isto. Vais precisar disso agora. Mas vais ter de instalar aqui. Como podes ver está produzido por dois parafusos. Temos aqui o nosso valioso kit da TEM. Boa. Então peraí. Queres-te ser colaborativo neste vídeo? Queres ser colaborativo, exatamente. Percebe. Estou até a ensinar. Estou até a humilhar. Mas pronto, podes tirar já este daí, sim. Agora vais precisar de uma chave de S3S. Essa daí na S3S. E agora tens de encaixá-lo ali. Estás a ver? Essa parte dourada encaixa ali naquela parte dourada. Isso mesmo. Pronto. E agora fica no ar. Porquê? Porque tens de pousar aqui o disco e depois meter essa parte por cima. E esta aqui, esta motherboard da MSI. Por baixo disso está uma pasta térmica que é para arrefecer o disco. Exatamente. E agora tens de pousar. Exatamente. Ah, já está. Já está. Bora, bora. Está quase. Está quase. Nem entrou num buraco, já está quase. E esta motherboard da MSI parece o carro da Mercedes. E agora, nesta parte, concluíste. Conseguiste. Está feito, é só isto? Está feito. É só isto. Achaste difícil? É sim, não sabria fazer nada disto. Mas na verdade quando você disse a SSD pensei que íamos poupar aqui para dentro. Pensei que era um cartão. Ainda não chegámos lá. Mas era bom. Está mal. Agora está na altura de meteres tudo o que montaste dentro da caixa. Aqui dentro temos uma caixa da MSI. Esta aqui é uma MagForce M 100. Que é mais simples. Também escolhi estas peças para ser a tipo de mais budget e mais fácil de montar. Não é muito cara, é simples, mas até traz aqui um vidrozinho temperado. Great success! É pequenino, é bem compacto. E é, por acaso, é fixe. Está bem engraçada. Então, agora a primeira coisa que vamos fazer é, tens de tirar estes parafusos daqui. Cacete! Não, não partiu. Já estava. Era para ver se te enganava. Sim, é divertido? Achas que faz sentido montar um computador? Não. Parece tipo um Lego para outros. Exato. Já sabemos que eu não brincava com Legos quando era criança. Pô, olha bem levezinho. Para fazer. Isto é tipo acrílicos, não é vidro? Já, não é bem vidro. Já, se tirar já a parte de trás também. Porque esta é a parte da frente e aqui tens a parte de trás. Também vai ser útil, já vais perceber porque. Uma caixa, traz três ventunhas RGB. Fixo. Acho que aqui é RGB. Sei. Não moro contigo, como não saber o que é RGB. Então, a primeira coisa que podes fazer já, na verdade, é esse plástico que tu estás a dizer, essa coisa prateada que foi com a motherboard, vamos instalar lá aqui. Isto é o quê? Isto é tipo um escudo que a motherboard traz, que é para esta parte aqui que tem as entradas todas e tudo mais, se encaixar nesta parte. Isto é tipo, vá, uma cena de proteção para isto encaixar aqui bem, percebes? Agora tens de meter a tua mão por dentro da caixa. Com isto? Ou isto aqui? Não, não. Com isso. E agora tens de encaixar assim. Espera, vou desviar aqui este caldo. Não vais partir é isso? De nada, mulher. Isto já estava a entrar, pá. Descouzedraste-me. Já estava a entrar. Vá, força! Já está assim, senhora. Olhem para isto. É a mestre dos computadores. Está incrível. Agora, precisamos da fonte de alimentação. Lembras do que é que é? Falámos disso logo no início. Calma. Power Supply. Ok, isso mesmo. Aqui temos a Power Supply também da MSI. Vocês já viram que esta build é cheia de componentes da MSI. Faz lá a unboxing. Esta é uma fonte de alimentação que tem uma certificação 80 Plus Gold. Sabes o que é que isso significa? Eu não sei. Que é muito boa! Tem quantos watches? 750. Se tiveres um computador muito poderoso, com peças muito fortes, precisas de uma fonte de alimentação com mais power. Com mais watch. Só um PC mais fraquinho. Mais médio vá, como este. Isto chega. Esta aqui já é a TX 3.0 e PCI Express 5.0 ready, ok? Abre a caixa. O que é que traz aí? Um cabinho. Boa. Mais. Uma bolsa! Ninguém sabe o que tem lá. Vou levar aqui a minha máquina de barbear. Estou um pouco de férias. Obrigado, MSI. E isso aí é o quê? Uma cena com uma esponja. Uma cena com uma esponja. Uma cena com uma esponja. É a fonte de alimentação. E é mesmo fixe. A esponja. É pequenina esta. Nunca vi manho. Esta é uma fonte de alimentação que vai poupar trabalho. Sabes porquê? Porque é modular. Normalmente as fontes de alimentação, especialmente as mais baratas, vêm com todos os cabos ligados. Não tens esta possibilidade de pegar nos cabos que estão dentro da bolsinha e decidir, ok, agora vou ligar só a motherboard. Vou ligar só uma placa gráfica. Percebes? Mas porquê isso me poupa trabalho? Não me poupava mais trabalho se já tivesse ligado? Não, não, não. Agora, tens de meter isto aqui dentro. Então tem que entrar por aqui? Sim. E a cena do power tem que ficar aqui atrás. Pronto. E agora precisamos de para fundo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Boa! Menos um passo. E agora? Vamos passar para o próximo. Sabes qual é? Incrível! Muito bem! É mesmo? É mesmo isso. Agora tens de deitar a caixa. Vamos instalar o cooler primeiro. Este aqui é o Core Liquid E240. Traz vento-unhas 240mm. Coisa RGB, vento-unhas RGB. As genas da MSI são muito bacanas. São wet, bonitas. Ia, vais ter um PC full RGB. Tantas! O que é que foi? Espiranga. Olha para a luz! Agora, a primeira coisa que tens de fazer é tirar esses plásticos todos daí. Tens de prender as ventoinhas aqui ao cooler. Agora tens de prender aqui, estás a ver? Tens aqui os buraquinhos todos para prender as ventoinhas. Agora vamos ter de montar aqui em cima. Ok? E isto tem de ficar assim direitinho. Que é para depois encaixar com o processador. Tens de montar o computador é uma ganda seca, hein? É que é mesmo. Era uma coisa que apanhava, cara. Tem de ficar. Vou pôr aqui no sítiozinho dele. Bora, passa isso por aí. Agora, está em Esteladex. Está na altura de colocares a motherboard. Então, tens de instalar isto atrás da motherboard antes de metermos. Porque é uma peça que depois funciona aqui com o cooler, ok? Espera, falta só tirar as aí a cola. Estás a ver aqui? Agora ficou. Perfect! E agora, chegou a hora de encaixar aqui dentro. Vou-te dar uma dica. Tu tens de alinhar estas pecinhas aqui com esta peça que metemos aqui há bocadinho. Encaixa assim. Exatamente. Agora é uma parte que tu não vais gostar. Muitos parafusos outra vez. Estás a ver todos estes buraquinhos aqui? Bora, só falta mais este. Agora é para botar isto aqui em cima. Está-me bem encaixado. Porquê? Sabes o que é que são isto? São este. These nuts! Bora. A parafusa. Isto é o jogo do a parafusar. Acho que pode ser com os dedos. Olha aqui. Feito. Olha, mais simples que isto é impossível. Está a montar todo um computador. Epá, de facto isto achava ser magnético e engraçado. Dá bem jeito. A ver estas quantidades de bostas que eu já fiz aqui. Boa! Menos um passo. Agora, uma coisa que se pode fazer já é ligar estas cenas. Por exemplo, isto aqui é para ligar a ventoinha que está aqui dentro. Para ser a ventoinha que está aqui dentro. Para arrefecer isto. Para arrefecer isto. Tal e qual. E agora? O que é que é o isso? É o isso que ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora tens de ligar esta coisa e esta coisa. De alguma forma agora vão ligar sempre a isto. A motherboard. Aquele ali. RGB. RGB. Isto. Boa. Boa amor. Agora temos de ligar. Mais. Yeah. Talvez devia ser eu a fazer isto dos cabos. Eu também concordo. Se tu estás a achar isto demais é que o resto então. Ainda piora? Não, não. É sempre melhor daqui para a frente. Arrumar os cabos é a melhor parte. Por que é que alguém é vir a fazer isto livre espontânea para andar? Porque é fecho. É que eu estou obrigada. Mas alguém de livre espontânea para andar? Não estás obrigada. Se conseguires vamos ao sushi hoje. Então vai e põe os cabos. Até mudou a cara. Até mudou a expressão. É para fazer o que mesmo? Namoradas e sushi. Mas pagas tu. Hã? Hã? Levanta isso então. Girou. Gira mais. Então vá. Basta vir essa bolsinha. E vamos precisar tirar os cabos principais. Quais é que são os cabos principais? É o maior de todos. Não, não. Maior de todos tipo a peça preta. Estás a ver? Esta pecinha aqui que seja a maior. É este aqui. Ok. É o mais grosso. Este aqui é o que dá para orar a motherboard. Agora. Este aqui encaixa aqui. Neste. Na verdade devemos fazer outra coisa. Devemos tirar isto completo para pensar o que as portas de onde está de lado. Sim. Não. Mas é mais fácil assim. Não, não. É mais fácil assim. Nem é nada. Em minha defesa eu depois aperto também. Então vá. Assim até é mais fácil. Tens de separar. Usa o outro. Está separado ou não? Tens de fazer força. Está bom. Já está bom. Bora. Agora precisamos de outro cabo. Ok. Então vá. Bota aí no do CPU. Psi Express. Precisamos de um destes. Aí está. Incrível. Precisamos de botar aqui um tamanho. The next day. Um dia depois já temos aqui o computador quase pronto. Na verdade falta só instalar um componente. Porquê? Porque entretanto tive de pagar um sushi a alguém. E tive de fazer a parte mais divertida de montar qualquer computador. Que é os cabos. Toda a gente sabe isso. Como é que eu fui capaz, não é? Sentir isto. Queria. Fazia questão. Mas agora vamos montar o componente que para mim é o meu favorito. E que tu disseste que era para resfriar o computador. Ah pronto. Então é as ventoinhas. É as ventoinhas. Eu depois corrigi. Ah. Agora não sei o que é que é outra vez. É isto. Vamos. São ventoinhas. Isso tem coisas por baixo. Ventoinhas são isto. Pá. Ventoinhas 1. Ventoinhas 2. Então. Temos de instalar a placa gráfica. Faz aí o unboxing para as pessoas. Ventoinha de boa qualidade. Pá. O que é que isto é? Lê lá. GeForce. RTX. Ti. 4060 Ti. Sim. Normalmente o pessoal diz 4060. Porque ainda foram à escola. Calma. Mas esta não é uma qualquer. Eles têm uma só com duas ventoinhas. Esta é a Gaming X Trio. Agora. Tirar da caixa. Hoje já não faço nada. Nada. Hoje não faço mesmo nada. Nem vou ajudar a tirar as coisas da caixa. Tipo. Fizeste alguma coisa da outra vez. Fiz sim senhor. Não. A cena dos cabos. Para a próxima eu faço isto. Papel. Filme de plástico. Coitação. Antistátil. Está. Boa. Ai. Vai dar muito. Como podem ver tem um design muito minimalista. É muito bonito. É gamer. É gamer. E agora onde é que acho que isto é em caixa? Aqui. Podia ser mas é aqui. Porque esta é a principal. E é mais rápida que a outra. Tá. Ok. E agora para instalar. Como é que é? Assim. Muito bem. Sim senhora. Nem disse nada. Mas calma. Primeiro tens de preparar a caixa. Ok. Isso é bem puxar para fora. Uma. Só tem duas. Só. Boa. Agora precisas de preparar aqui esta parte da caixa. Esta aqui. Porque isto tende a encaixar ali. O que é que é preparar a caixa? Estás a ver estas pecinhas aqui. Tem de sair. Normalmente tens umas cenas tipo parafuso. Estás a ver? Para tirar isto daqui. Mas nesta aqui. Estás a ver? Já está toda a coisa. É mesmo para partir. Vamos partir a caixa. Claro. Bora. Só falta um. Isto é um perigo a pessoa. Corta-se. É. Corta-se. Sai tão facilmente. Ok. Pitch. Então vá. Agora isto é melhor fazer deitado ok? Primeiro tens de abrir aqui a patinha. Por acaso esta já está aberta. E agora tens de encaixar. Então não é que a principiante tinha razão. E esta gráfica efetivamente não cabe aqui. Eu sei. Foi um erro de casting. Mas. Sabe o que mais? Eu tenho como solucionar a situação. Que é. Usar. A minha antiga. Mas. Sempre aqui para mim. GTX 1060. Também na MSI by the way. E agora. Como o processo não muda assim tanto. Eu vou te dar a gráfica para a mão. E tu vais ter de fazer isto sozinha na mesma. Agora tens de encaixar direitinho. Mais força. Pronto. Agora sim. Quando ouves o click. É que está. Mas. Para mim isto é um sinal de que partia alguma coisa. Agora sim. Vamos metê-la. Em pé. E tens de ligar aquele cabo. Desapareci. Estou aqui. Desapareci. Eu até se juntares eles clicam. Agora sim. Tudo isto é um cliquezinho. Um cliquezinho. Estás a ver? Ok. Agora. Normalmente. O que nós fazemos é. Verificamos se o computador está a funcionar assim. Antes de fechar as tampas e tudo mais. Porque se não tiver. Depois tens de abrir as tampas outra vez. Não. Vai estar. Achas que vai estar? O que é que apostamos? Fogo. Já te paguei um sushi. Agora eu toquei a clip e fiz isto para tirar. Eu acho que é justo. É? Eu acho que sim. Então. Vamos experimentar. É o momento da verdade. Boa. Power switch está. E agora. Já. Agora fazes tuas honras. Três. Dois. Um. Olha. Temos luzes. Significa que está a funcionar. Todas as ventunhas têm um olho. O cooler está com luzes. A gráfica está com luzes. É tudo bom sinal. Significa que está a funcionar. Não sei porque é que duvideste de mim. Também não sei. Óbvio. Eu vacilei algumas partes do Jonas. Ok. Está feito. Bora. Como é que te sentes? Isto vale? Não. Fogo. Isto é masquilo. Isto é tipo ganhaste um troféu na Playstation. Se eu te pedisse outra vez achas que não consegui? Acho que consegui. Estou a recapitular na minha cabeça aos passos. O próximo PC montas tu. Sem ajuda. Sem ajuda. O próximo vídeo apareces só tu e fazes o PC. É isto. Vamos embora por o vidrozinho aqui. É? Sim. Eu sei que tipo aqui atrás parece que está a grande bagunça e tudo mais. Aliás não parece. Está mesmo grande bagunça. Cable management zero. E aqui tu tens duas opções. Estavas quais são? Meter tudo aqui para o buraco. Também pode ser. Isto não... Não pode comprar alguma cena de desligo e vai tudo... Não, não. Metes tudo aqui para o buraco. Isto é a maneira dos preguiçosos. Metes tudo aqui... Eu falei a outra opção. Outra opção é prendeste tudo direitinho e tudo mais. Tipo virares e... Não. Nós hoje estamos preguiçosos. Este aqui é o... Bota lá para dentro. É assim que se chama. É o termo. Depois fazes só força com a tampa e deixes que feches. Está bom. Eu encocaixas aqui. Gostaste de fazer um computador comigo? Gostei. Sentes que és bom ensinado de poder computador? Não, não, não. Senti que fui horrível na verdade. Não, não sejas assim. Corra também. Queres-me dar um beijinho? Então e estes? Estes são cá para a parte de trás. E agora? Ai, mas isto é preciso uma força para meter isto aqui contra os cabos. Pronto amor, é isto. Agora só tens de meter aí os parafusos. E ela aguenta, se não te preocupes. Aí vai. Yeah! Está feito. Aqui está ele. Muito bonito. Um PC todo com peças da MSI. Ou quase todas da MSI. Pelo menos aqui eles fazem. E é isto. Vamos ligar. Oh, que fofinho. Não tratamos a cortar o bolo juntos. Yay! Como é que te sentes? Estou muito bem. Depende de bom jantar sushi. Sim. Eu sinto-me incrivelmente bem. A mesma coisa que nós fizemos na semana. Mas como podes ver, montar um computador é fácil. Só tens de ter um bocadinho de paciência e prestar atenção se for a tua primeira vez. E este é o resultado que podes esperar. E só para fazer um recap das peças que utilizámos. Para o processador temos um i5-14400. A motherboard é uma B760M. Um modelo Gaming Plus Wi-Fi. Que conta com um design muito bonito. Parece o carro de Fórmula 1 da Mercedes com este i5 gigante. Mas bonitos. Suporta dois discos SSD M.2. Suporta memória DDR5 até 6800MHz. Tem Wi-Fi 6E e um monte de entradas e saídas. Por isso ela é mesmo muito completa. Já o cooler é também da MSI. O MAG E240 que não é muito caro. Mas ainda assim tem um look muito bacana. Com todas as ventoinhas RGB. O próprio Water Block é RGB e tens a possibilidade de o rodar. E para um PC nesta faixa de preço irá arrefecer o processador sem problema. Depois a parte que eu tinha mais entusiasmo que era a placa gráfica. E neste caso era muito bonita. Com um aspecto mais fininho. As três ventoinhas. Claro RGB. Era uma excelente escolha nesta faixa de preço. E um bom par para este processador. Mas tendo em conta que a caixa não era grande o suficiente para ela. Acabámos por utilizar a minha antiga GTX 1060. E esta fonte modular também é muito boa. 750 watts. Certificação 80 Plus Gold. E todos estes componentes estão dentro desta caixa baratinha. Que ainda assim não desaponta. Quer dizer. Não deu para instalar a gráfica. Mas se tivéssemos um modelo da MSI da mesma gráfica com apenas duas ventoinhas. Já dá. Mas é isto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim. Já sabem o que fazer. Deixem um like. Subscrevam o canal para mais aventuras deste género. E deixem um comentário aqui em baixo. A dizer. Sei lá. Deixavam a Márcia montar o vosso computador? É óbvio que não. Quem é que nos deu proveito de juízo e ia comentar que sim. E se fosse giveaway aqui do canal? Vale a pena correr o risco. Mas é isto pessoal. Muito, muito obrigado por assistirem. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.